Música Oi pessoal, mais um Ju Novidade no Ar Ontem eu postei um vídeo mostrando as lembrancinhas do aniversário da Ana Luisa de Pop E vocês ficaram me perguntando, né, o que que tem dentro da caixinha, gente Na verdade eu filmei, porém eu filmei pro Instagram E o que acontece, a tela ficou virada de assim Então por isso que é muito importante você ir lá no meu Instagram Porque lá no meu Instagram você fica sabendo por mais, sabe, assim Mais detalhe das coisas, porque lá em tempo real Tô fazendo e tô postando Então me segue lá no Instagram que é juguiluiz Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Então assim, gente, eu vou mostrar pra vocês Com a tela em pé, pra vocês verem o que que tinha de doce Nas lembrancinhas do aniversário O que que tem, né, porque ainda não foi O aniversário é domingo Então gente, domingo é Se você me seguir lá no Instagram você vai ficar vendo Em tempo real Agora se você não me seguir no Instagram você só vai ficar sabendo, né Como que foi a festa na segunda-feira Que eu vou postar Então me segue lá no Instagram pra você não perder Tudo em primeira mão, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês o que que tem dentro daquelas caixinhas Que vocês viram ontem Naquele vídeo, tá bom? Começando A decoração da festa da Ana Luisa De pop Tô montando as caixinhas, gente Depois que eu terminar de montar todas as caixinhas Aí eu vou mostrar os doces que eu vou colocar pra vocês, tá bom? Então gente, eu vou colocar esses doces aqui, tá? Na socolinha Esses ovinhos também E uma Se vocês viram, então Eu só vou mostrar aqui as caixinhas, né? Pra vocês verem também nesse vídeo Como é que ela está As caixinhas tá aqui, né? Que você viu eu montando E os tupetes tá aqui Os tupetes eu nem gravei, gente Eu colocando Na verdade É Eu só mostrei a caixinha Porque os tupetes não tinham muito segredo, né? Porque a senhora ia colocar os M&M's E E colocar o Os adesivinhos aqui Tá bom? Então pessoal Esse foi o vídeo E tchau, tchau Tchau